Março é o mês das mulheres. A gente deu uma pausa na reforma da Previdência, no projeto de terceirização, para trazer para vocês as homenagens mais tocantes que o governo fez para as mulheres no mês delas. A gente começa no dia 8 de março com o presidente Michel Temer. Tenho absoluta convicção, até por formação familiar e por estar ao lado da Marcela, do quanto a mulher faz pela casa, pelo lar, do que ela faz pelos filhos. E se a sociedade de alguma maneira vai bem e os filhos crescem, é porque tiveram uma adequada formação em suas casas. E seguramente isso quem faz não é o homem, é a mulher. Na economia também a mulher tem uma grande participação. Ninguém mais é capaz de indicar os desajustes, por exemplo, de preços em supermercados mais do que a mulher. Ninguém é capaz melhor de identificar eventuais populações econômicas do que a mulher pelo orçamento doméstico maior ou menor. É verdade, a gente só apura todas as minhas faltas no supermercado. Tudo isso significa empregos e significa também que a mulher, além de cuidar dos afazeres domésticos, vai ver um campo cada vez mais largo para o emprego. No dia seguinte às declarações, o presidente Michel Temer escreveu no Twitter que as mulheres tenham direitos iguais em casa e no trabalho. Não vamos tolerar preconceito e violência contra a mulher. Eu acredito que foi uma declaração em que ele estava possivelmente constatando um fato, digamos, da realidade, pelo número de pessoas que frequentam o supermercado. Científico. No dia seguinte, o ministro da Fazenda foi além. As mulheres mais jovens já estão com remuneração igual à dos homens. A tendência, obviamente, é que em 20 anos isso estará igualado. Então, nós teremos um mercado de trabalho igualitário. Outro ministro apontou o lado ruim da participação da mulher no mercado de trabalho. Ele relacionou o aumento da obesidade em crianças com o fato de as mulheres trabalharem cada vez mais fora de casa. Hoje, as mães não ficam em casa. E as crianças não têm oportunidade, como tinham antigamente, de acompanhar a mãe nas tarefas diárias de preparação dos alimentos. E vai ficando cada vez mais distante a capacidade de pegar um alimento natural e saber consumir. Por que é tão difícil para o homem fazer home office de vez em quando? Eu vi um comentário essa semana que a gente tem que estar muito preocupado com o trabalhador que vai trabalhar dentro dessa modalidade de contratação. Porque precisa entender a mulher dele. Como é que é a mulher dele? Ela vai ser uma pessoa agradável e trazer um cafezinho de vez em quando? Ou vai ficar reclamando com ele? Acaba esse negócio aí, venha pegar o menino e trocar a roupa dele? Mas o deputado Laércio Oliveira não deixou de fazer uma homenagem, ou o que ele entendeu como uma homenagem às mulheres. Somente no setor básico, a seio e conservação é unanimidade, se terceiriza em todo lugar. Somente nessa atividade tem mais de 2 milhões de trabalhadores. 60% dessa mão de obra é feminina, porque faz limpeza. E ninguém faz limpeza melhor do que a mulher. A exceção de mim, que sou muito bom. Em nota, a assessoria de imprensa do deputado Laércio Oliveira afirmou. Ele sempre diz que as mulheres são dedicadas e minuciosas no desempenho de todas as atividades. E disse que todas as funcionárias do seu gabinete são do sexo feminino. CELAMONIQUE That they'll go to hell They'll go to hell